Oi gente, tô começando um vlog pra vocês, hoje é sexta-feira, dia 31 de julho e eu vou lá pra casa do Alisson hoje, ele mora em Floripa, ele não mora aqui no meu União, ele mora em Floripa, então eu vou pra lá, vou terminar de arrumar as coisas aqui, fazer umas coisas do vlog que eu tenho que fazer. E... o que mais? E... arrumar minha mala, minha mala, só que não né, porque é uma bolsinha, mas arrumar e aí ir pro... pra randoviária, pra pegar o ônibus e ir pra lá, porque eu não peguei BR ainda, então foi isso que eu não vou de carro, e... Vou terminar de arrumar as coisas aqui, depois eu mostro a mala pra vocês, a mala pra vocês, a hora que estiver fazendo, e é isso, só pra avisar que vamos ter vlog, que o vlog começa hoje, sexta-feira, e... E aí eu vou filmando conforme que a gente for fazendo lá, a hora que eu chegar lá, a hora que eu for pra randoviária, sei lá, porque sei que vocês gostam de vlog, então... Já que eu vou sair um pouco de casa, resolvi fazer, e é isso, continuo me acompanhando, até mais. O vídeo de vocês também é assim, gente, cheio de construção, barulho toda hora, como não é barulho de construção, é barulho de cachorro acolando. As vezes mandarem pra fazer vídeo, e os cachorros aparecem gritando no fundo, e aqui é assim, ó, uma construção lá, outra construção aqui, Mais uma construção lá, tem várias, várias e várias e várias. E lá na frente está o mar de balneário Camboriú, lindo, maravilhoso. Lá também aparece um pouquinho. Agora eu vou marar a minha malinha. Já escolhi os looks, peguei essa jaqueta jeans da marca Nego, e esse vestido. Essa aqui eu comprei lá nos fazinhos no ano passado, e o vestido eu comprei esse ano. Então, eu vou levar nessa bolsinha da Tommy, como eu vou ficar lá só até domingo, ou segunda. Então, vai. Depois eu boto pra dentro. Aí, outro look é essa camiseta aqui, que eu comprei na Hollister, esse ano. E esse aqui é um colete, da Zara. Eu vou usar com a calça que eu estou. E o último look é essa blusa aqui da Riner. Depois vocês vão ver melhor nas fotos. A saia preta da Aeropostale, que eu comprei lá esse ano. Tá no vídeo de comprinhas, vou deixar linkado aqui embaixo pra quem ainda não viu. Meu pijama. Esse aqui também é da Aeropostale. Esse aqui não tá no vídeo de comprinhas, porque tava pra lavar. Mas ele foi... Ele tava por 9,99, tinha mais 30%, então saiu bem baratinho. E eu gosto de dormir com camiseta. Esse aqui, eu acho que... Essa aqui é uma do Bob Marley que eu tenho, eu acho que eu comprei na Riner. E eu prefiro mil vezes dormir de camiseta do que dormir com pijama completo. Então, eu gosto de camisetinhas assim. Daí eu durmo com elas. Tem várias. E vou levar esse meu, tipo um tricô. Sei lá, é da Zara também. Eu dei minha irmã da minha canhada. Ele é assim. E eu vou terminar de arrumar a mala aqui. E aí eu vou me arrumar e depois eu mostro o resto pra vocês. Oiê, tô aqui de volta. Tá no meu look de hoje. Ó. Tricôzinho. Básico. Calça jeans. Tênis. Tô pronta. Já. Make feita. Cabelo prontinho. Prontinho. A malinha também tá pronta. Tá pronta. Eu vou comer agora. Eu tô comendo esse clube social recheado. Sabor queijo e cebola. Eu já tinha comida de provolone. Esse aqui eu não tinha comido ainda. De provolone é muito bom. Vamos ver esse aqui que tá lá. Vocês já comeram? Esses clube sociais. Recheados. Vamos ver. Ah, meu Deus. Fazendo a sujeira. Ok. Hum. Hum. Muito bom. Que delícia, gente. Bom mesmo. Hum. Adoro cebola. E queijo também. Hum. Vou terminar aqui. De comer. Vou. Deixa eu virar a cama. Eu vou terminar de comer. E aí eu vou ver se... Alguém me leva lá na rodoviária. Se meu irmão tá aí. Se ele pode me levar. Eu ainda tenho que comprar passagem. Não comprei. Mas é... Sai... Sai no ônibus toda hora. Então... Daí eu só chegar lá. E comprar. E... É isso. Eu vou... Conforme eu for... For as... Ai. E é isso. Conforme... É isso. Eu vou mostrando pra vocês. O resto do dia. Hora que eu chegar lá. E tal. Então é isso. Até mais. Oiê. Oiê. Tá aí, Vida? Dá oi, Júlia. Opa. Dá oi. 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 Eu cheguei aqui já. No Alisson. Depois de uma hora de espera. O ônibus atrasou uma hora. Era pra mim ter chegado em... Umas quatro e poucos, cinco horas, né? São... Seis e meia agora. E tá uma fila desgramada. Aqui em Florianópolis também. E eu acho que agora a gente vai... Parar pra comer em algum lugar. Pra gente estar fome. E a Júlia quer... Bolacha da vaquinha. Mãe. E é isso. Até mais. Não deu. Pra tirar foto. Belo rodo. Oiê. Bom dia. Quer dizer, boa tarde. Hoje já é sábado. Ontem a gente não filmou mais. Porque... Porque a gente ficou ali conversando com o pessoal. E tal. E depois a gente só saiu pra comprar uma pizza. E depois a gente foi dormir. E agora... A gente almoçou. São duas e quarenta. A tarde. E a gente vai lá fazer umas filmagens. Com o Alisson. Né? Né? O Alisson vai fazer umas filmagens. E aí eu vou fazer vlog pra vocês. Também mostrando lá. A gente vai lá no centro de Florico agora. A gente vai fazer as filmagens lá. E... É isso. É isso. É isso. Aí a gente vai mostrando pra vocês. Dá oi. Oi. Manda oi. Aí a gente vai mostrando pra vocês lá. Não deem bola pra minha voz. Eu tô assim que eu tô com rinite. Tá? Tô bem afanha. E... Tá ali escorrendo. Não é gripe. É rinite. Então é isso. A gente vai mostrando pra vocês. Até mais. Tchau. 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 Sega, mozna, ilha da pazinha FAVOR E FIT Sega, mozna, melissa Sega, mozna, melissa e e e n know Oiê, a gente chegou aqui com um sol desgramado, muito quente, a gente chegou aqui na beira-mar, lá os prédios e a gente vai começar a fazer a filmagem. Olha, gente, que coisa mais linda, olha essa água, o sol tá iluminando a água, o neném tá aqui, filmando já. Tem bastante gente aqui, o pessoal fica olhando tipo, essa menina é louca, falando sozinho e filmando, né? Não, não, não é louca. O que fazer agora? Vai lá, gente. Pensa aqui. Tu? Tu foi andar e veio voando Quando é que nós vamos tirar foto daqui? Ah, a intenção era tirar lá na praça Ah, não tem praça, tiramos aqui Só que tem um monte de gente, né? Só que tem muita gente A gente tá vindo aqui no Trapiste agora Deixa eu filmar Bem-vindo ao Trapiste Municipal de Florianópolis O meu sujinho só, né? Eles estão pescando Tem bastante gente pescando aqui Peguei um que pegou um bairro E o neném tá filmando Quem olha parece que é doido Onde é que nós vamos agora? Vamos na ponte Na ponte? O pessoal daqui adora tirar foto na ponte Não sei qual é a graça de tirar foto na ponte O notebook é tudo feito na ponte Né? O fotógrafo aqui é que tá dizendo Só eu Tem que ser Tem que ser Tem que ser o quê? Tem que ser na ponte Não tem não Tem que ser Não tem que ser Não tem que ter que usar os coisinhos Tem que não pegar os coisinhos Tem que ter que usar o dinheiro A gente vai fazer mais uma somagem, não sei o que que tu vai fazer, gente. Vida. Eles estão arrumando a ponte. Lá. Ó. Olha o sol que tá hoje, meu Deus. Tá muito quente, parece verão. A gente vai arrumar. Neném tá ali filmando. Hi. O meu filho tá vendo? Descer ali? É, não descer. Esse é o forte, que tem aqui embaixo da ponte. A ponte é bonita à noite. Esse horário aí ela tá feia. Não, não é legal. O meu filho tá vendo? E aí? O dedo é tão doido que deixa a câmera sozinha ali filmando. E vai andando Ah, eu não tenho coordenação, cadê? Deixa as coisas filmando sozinha E sai por aí filmando E a doida aqui falando sozinha Todo mundo resolveu vir tirar a foto aqui hoje, né? Foto e filmar É, pois é, foi o que eu falei, pessoal Gosta bastante de tirar foto nessa Coisa Esse sol tá legal, né? Com lá na água Ai, dor no meu braço E agora? O que nós vamos fazer? Agora vamos tentar ir lá na praça de novo Vamos? Ah, vem cá, vamos fazer um monte de câmera lenta Assim? Por quê? Eu tive ideia Vem roubar minhas ideias Né, gente? Faça com essa pessoa, gente Me diz Ele não consegue nem sair da doida Ai, meu Deus O pessoal lá fazendo stand-up paddle E o pessoal lá fotografando O book de neném Oi? Oi Tudo bem? Tudo bem? Vamos? Vamos Tava ali fazendo aquele negócio assim Ops E o pessoal olhando com vergonha alheia Bem, né? Deixa a gente ser feliz Né? Ainda bem que ninguém não conhece a gente Tu é mais fácil de conhecer É mais difícil Dependendo de quem seja Florianópolis Eu ia falar que você põe de pigo a sua Eu não tive essa Engraçadinho Olha que vista Maravilhosa Não falei nada, vida Olha que vista linda E ele lá brigando comigo É um Um brabo Cadê a ponte? Tá a ponte Oi, ponte Tchau, ponte O Carlos já saiu ali da ponte Já terminamos as filmagens ali Os takes ali Agora a gente vai Agora a gente vai lá na praça É, vamos tentar ir lá na praça Agora a gente vai tentar ir lá na praça O Alisson já tinha tentado antes Mas a rua pra ir pra praça tava fechada Daí a gente não sabe como é que faz E o pessoal não tá deixando a gente entrar aqui Realmente conseguimos sair Dali Tô morrendo de dor de cabeça, gente Tão muito calor Se eu não tenho a intenção Florianópolis Pra 40 graus Tá quase, né? Nem sei quantos graus que tá hoje Mas deve tá uns... Uns 30? Não? Não, sei Não, é tão 20 Ah, mas o sol tá muito Muito quente Sério Tão uns 26, 27 Muito, muito quente mesmo Não sei, tô com dor de cabeça Eu tava bem animada antes E agora se some Tô só com dor de cabeça Eu tô com sede Parece que eu tô no deserto, sabe? Parece que eu não tomo água Com um... sei lá Nenenzinha Nenenzinha Opa Eu não tenho coordenação com a mão Tipo, eu acho que... Ó Aqui, ó Ai, não Tipo, eu vou com o dedo mais assim, ó Não sei qual, onde que é Ó Ah, mas olhando aí no celular é ruim mesmo Pois é Eu tava tentando fazer... É a mesma coisa que você tá olhando no espelho Tu acha que tá indo pro lado Mas na verdade tu tá indo pro lado Eu tava fazendo um snap Daí eu... Com o dedo lá... Tentando fazer coisa em ti Com o dedo lá longe Eu tô com fome também Fome A vida se baseia em Francesca com fome Se a minha mãe vê isso Ela vai ensinar embaixo E vai dizer Por que que tu falou isso no vídeo? Ela tá tendo uma trem aí com o vídeo Ai, gente Eu perco Outro dia eu fui... Tava filmando Daí eu bocejei no meio do vídeo Aí eu aproximei, assim E tal Pra ficar engraçado E botei câmera lenta Ou sei lá Qual câmera que foi Por que que tu colocou aquilo no vídeo? E me sim Porque é engraçado Não achou Mas tem gente que acha Tipo eu, assim Né? Mas Nós estamos tentando lá Ver se dá pra entrar na praça agora Pra gente filmar lá Ô sol Ô sol Ô sol Sai sol Saiu Vida, pera com essa cara de louco Mas tem problema Já são quatro horas, gente Quatro e quinze A gente veio pra cá Duas e pouco A gente já foi Na beira-mar E já foi No... No... No que que era? Ah, na... Na ponte bonita lá O sol Estão reformando a ponte Ela tá feia Não tá legal Depois vai dar pra passar Por ela Por ela É, se a gente for Tipo umas cinco e pouco Acho que já dá um pôr do sol legal, né? Que hora que faz tu vir me buscar Ontem era umas seis e pouco Que o sol tava bem rosa, assim E... Sabe? Mas A ponte tava azul Rosa, amarelo Você vai tá um monte de cor É... Nós estamos na praça Conseguimos chegar Ah, eles acharam a rua ali Essa rua ali Que a gente vinha Mas tá cheio O Alisson passou pelo meio Do terminal de ônibus Porque ele é Sem limites Ui Ele viu o táxi passar E resolveu passar também Aí foi o único jeito Que a gente achou De chegar aqui Ai Agora a gente vai Achar um lugar pra estacionar Que eu já achei Que ele já achou Que ele é rápido Rapidíssimo Não tem certeza Não tem Certeza Que dá pra estacionar Que é assim Eu tenho um problema agora Com esses negócios Estacionar Porque guincharam meu carro Aí eu olho 30 mil e 10 vezes Se dá pra estacionar Pra não guincharam de novo Né? A sorte que eu tive É que eu guincharam meu carro E eu tava perto de casa Se eu tivesse longe de casa O que eu ia fazer? Chorar Engraçadinho A gente vai ali agora A gente mostra pra vocês Provavelmente vai estar meio escuro Porque é cheio de árvores Esse aqui Não dá nem pra chegar As coisas direito Nós vamos ali Até mais Beijo A gente foi ali já Já fez os takes Hoje não filmou Porque não tinha nada legal Pra mostrar Né? A gente só foi rapidinho mesmo Pra Pum 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 Esqueceu de Que tinha um quebra-mola Eu não gosto de quebra-mola Agora a gente vai lá no shopping Eu acho Né? Né A gente vai lá no continente Parque shopping Vão a comer Quer ir no continente Ou quer ir no beira-mar No beira-mar No beira-mar Quer ir no beira-mar? Vão no beira-mar então Hã? Quer ir no beira-mar Vão no beira-mar então Tudo só? Pode ser Pode ser no beira-mar? Pode Pessoa louca Eu falei Pode ser no beira-mar então Pode ser? Tá surdo? Vou limpar o vídeo Ela se manda louca Só pra mim Tá Viu? Não falei Ai só Agora a gente vai Mudamos os planos Vocês viram né A pessoa brigou comigo Nós vamos no beira-mar shopping Faz muito tempo que eu não vou no beira-mar Veremos o que tem de bom lá Ela ia no beira-mar só vou pegar os gatinhos Mentira Eu fui uma vez com a minha tia só Realmente Com a minha tia e a minha mãe ainda tá Minha mãe tava junto Aí tinha o... Tais é doido né A gente tá indo ali agora A gente vai comer Isso aí Foi bem manezinho Sei que a galera vai falar Mas é bem Ai Ó gente A gente não filmou nada pra vocês lá dentro Porque o shopping tava lotado Aí a gente fez o que tinha que fazer rapidinho E Estamos indo embora Agora são Seis e meia A gente comeu o Mac Né Que a gente tava com fã Né E é bem bom o Mac É dos pequenos preços Uma novidade que tem É o Cheese Barbecue Bem bom Só que se de vocês É com queijo sem derreter Parece pra derreter Derreter Né Né É bem bom Ele é 5,50 A gente comeu e gostou bastante Aí eu fui Na Contém o grama Comprei Uma paleta De sombra Essa aqui Pois a hora que cheguei em casa Eu mostro melhor pra vocês Eu achei bem legal Porque a pessoa não pode ir no shopping Sem comprar nada E ir embora sem comprar nada E também comprei um Casadinho Dois amores Como vocês preferirem Eu chamo de dois amores Mas A moça disse que é casadinho Casado Vamos comer pra ver se é bom Tá aqui Tá difícil de abrir isso aqui Com uma mão Fica mais difícil ainda Agora nós vamos pra casa Porque eu tô cansada E o neném também tá Né neném Tô nos pés Neném tô a dor no pé Eu também Uuuu O que? Nada Só curva aqui Uma coisa aqui Ai medo Eu tô na montanha russa Uuuu Uuuu A gente vai pra casa E eu acho que a gente vai olhar filme A Julia deve estar lá esperando a gente A Julia deve estar lá esperando a gente A Julia deve estar lá esperando a gente A gente tá nervosa A gente não voltou ainda Ai gente Eu tô Apanhando Esse negócio aqui Abriu Espero que seja bom Ó Bom? Cate tio Não Melhor Sobra mais pra mim Meu branco Ou o preto Bom Bom gente Bom Olha como tá escuro aqui já Vou virar a câmera Calma aí A gente chegou A paleta pra vocês Olha 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 Maravilhoso pra gente Vai Juntamente Aí Assim que abre Vem esse negocinho aqui Com Os looks Que dá pra fazer Aí Ela é assim Tem quatro sombras Olha Que opaca é essa aqui Essa é Dois de lanche Esse aqui É o blush É o nominador E aí Tem quatro batalhas Tá dando Pesão muito bem Tá muito por aqui Mas Agora a gente vai lá Comprar cachorro quente E depois eu converso Mais com vocês Até mais